o jaco bora jaco jaque a primeira raca de posto neguinho da reserta foi essa daí raca cardinheira foi a raca mais difícil que eu achei entendeu entender garrota no rio nova e depois que ela pariu sabe ele que foi pegar no preço do mar não tá entendendo e agora no tempo de novia, sem ser pareida. Você vê o momento aqui, né? Foi três homens, carrasco do gibão, e ela dava. Atravessava pros pastos e cavalo na rádio. Júnior Raul aí três vezes, não foi? Júnior Vavá, Zé Fernandes, a turma de Vazir toda aí, o Caximbeiro, o Lula, os homens do gibão mesmo, exato. Ela corrida nos pastos, aqui no fundo. Foi rápido, mas deu trabalho, passei pegada. Era três homens, não era dois homens. Corri em estrada, e no tempo que foi pegada, você sabe, né? O folhinho pegou. Mas, encambuado nesse bolete, deu para ela, não deu para voltar, mas já voltou com a corda no pé, porque ele voltou. Desenvolvou o negócio mesmo, quando eu cheguei já estava pegada. É, ela era de pé. Mas, quando eu cheguei na hora, ela estava amarrada pelo pé. Vaga para o canto, cavalo para outro, e ela com o pé para cima, preparada na catingueira. Passou mais de mês com extensão para voltar a caminhar. Vaga mais brava que eu peço aí, né? Devei ter segundo aí, uma raca de rojão também. Devagar, agora uma raca correndo, que eu estava com cavalo, só daí também que eu estava. E daí para a frente, né? Nunca parei não de coisa, que é água de poxa, não. Eu peço no tempo dela aí, era dinheiro lá pouco, tinha as contas, né? Não dava para render, não. Só pagar só de remédio. E aí para também, o dinheiro, tinha as contas, era a mesma coisa de mil real, né? Era com a topo de linha mesmo. Arrancava correndo, era entrando em tudo, na raiva da catingueira. Tchau.